Falando pra você agora de salve-se quem puder, a atriz Sabrina Petralha vai ter que deixar as gravações da novela e Micaela terá um final surpreendente. O desfecho da personagem já começa a ser exibido na próxima semana. Após a personagem de Sabrina Petralha viajar para os Estados Unidos para fazer uma pós-graduação, ela vai partir para Lisboa, em Portugal, onde vai abrir uma filial do Empório Delícia, com Bruno. A viagem foi uma forma que os diretores encontraram de afastar Sabrina das gravações da novela. Acontece que a atriz está grávida e precisou se ausentar por um tempo. A gravidez aconteceu durante as pausas das gravações de Salve-se Quem Puder, por causa da pandemia. O planejamento agora é que ela volte a aparecer apenas nos últimos capítulos. Enquanto isso, Verônica vai descobrir sobre a viagem de Micaela e logo vai começar a arquitetar uma vingança. A Megera vai invadir o escritório da inimiga e vai ameaçá-la com uma arma. Por sorte, ela será impedida por Bruno de cometer uma loucura bem na hora H. Inclusive, eu quero saber a sua opinião sobre o final de Micaela em Salve-se Quem Puder. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Então, a partida de Micaela da trama será muito emocionante. Helena vai se despedir da enteada com muitas lágrimas. Vou continuar morrendo de saudade, mas fazer o quê? Eu sempre soube que você ia ganhar o mundo. Vai falar Helena. O namorado de Micaela vai garantir para Helena que vai cuidar muito bem da moça. Micaela vai afirmar que, se depender dele, ela vai ser muito feliz. Enquanto isso, Theo vai ficar bem empolgado com a conversa e já vai começar a planejar uma visita para o casal. Micaela ainda vai afirmar que os próximos meses serão de muito esforço, mas que ela quer todos presentes em Lisboa, na inauguração do empódio. A mulher de Hugo, nesse momento, vai falar que não perde essa por nada e vai desejar aos dois que sejam muito felizes. Esse será o desfixo da personagem na novela. É o que está previsto para acontecer em Salve-se Quem Puder. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima! E até a próxima! Tchau!